4, 3, 2, 1... Rio Negro e Solimões! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê a turma no bairro de pé? Cadê a turma da palma da mão? Com a gente da galera, com a mulher que ia, cadê o futebol? Hoje a tristeza já é, vem comigo galera, nesse malo que eu vou Só quero ver a alegria, entrei na vida e polícia, explodir nesse show Quando a mulher no pedaço, eu tô com sede de amasso, eu tô passinho, tô passinho Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço, uma potranca pra mim Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço, uma potranca pra mim Tchê 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 t Hoje a tristeza já era, vem comigo galera, nesse baú no que eu vou Só quero ver a alegria, a drenarina e polícia, explodindo esse show Manta mulher no pedaço, eu tô com sede de amar, se eu tô facinho, tô facinho Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço, uma por tranca pra mim Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço, uma por tranca pra mim Paguei a fuma no baixo pé, paguei a fuma da palma da mão O agito da galera corta o leque Cadê o brinco do povão? Cadê a fuma do bate-pé? Cadê a fuma da palma da mão? O agito da galera corta o leque Cadê o brinco do povão? Cadê o brinco do povão? Cadê o brinco do povão? Tchê, 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 tchê